Todo mundo para lá Agora Esqueceu comida Vamos embora E ele volta E quando chega é recepcionado pelos oficiais de farol Chega na frente De José José Beija seu pai E diz pai A melhor terra do Egito Já foi designada Para o senhor A melhor terra As melhores Casas O melhor lugar É teu Papai Fica aqui com meu papai Os 70 pessoas Os membros da família De José Vem todo montado Nos asos Zero quilômetro Emprestado Mas vejo E quando ele chega José olha e olha o seu pai E diz pai Tá tudo pronto E aí O texto Que eu li Chega na hora de ser Descoberto Mas no capítulo 47 O verso 28 Olha o que diz Aqui é uma marcação É uma marcação de território De tempo Capítulo 47 Verso 28 Jacó viveu na terra Do Egito Quantos anos? 17 Quantos anos? Quantos anos? De sorte que Os dias de Jacó Os anos da sua vida Foram quantos? Foram Quanto? Cento E quarenta E sete Cento e quarenta e sete Menos dezessete Cadê os de matemática aí? Cento e trinta Cento e trinta Cento e trinta anos Dos cento e trinta anos Muitos deles Baixo lágrima e dor Dezessete anos morando Perto do fim Melhor terra Melhor área E José Continua muito Ocupado Porque José O que compra É o que vende José é o cara Que compra tudo Se chegar lá Ele compra Tudo Compra também Vou colocar aqui O que eu compro Está ocupado E o texto Que nós lemos Diz Que agora Jacó Está Para correr Capítulo quarenta e oito Capítulo quarenta e oito O versículo primeiro Chega a notícia Quarenta e oito Verso um Chega a notícia E a notícia É mais ou menos Essa Gênesis quarenta e oito Versículo primeiro A notícia é essa E aconteceu Depois destas coisas Que disseram a José Eis que o teu pai está Eis que o teu pai está E ele foi Vê-lo Agora escute só Quem é que vai visitar a casa de Jacó? Vocês estão comigo aqui? Ou vocês estão falando agora? Quem é que foi visitar a casa de Jacó? Não Não Gente, vamos de novo Quem é que foi visitar Jacó? O governador Você não pode desrespeitar a humanidade Você vai falar José? José? Josézinho? Eu vou perguntar de novo Vocês são gente boa Quem é que foi visitar a casa de Jacó? Aleluia Aleluia O governador disse Prepare meu carro Os soldados já se prepararam Os oficiais de Jacó Onde é que o senhor vai fazer uma viagem do senhor? Vai resolver algum negócio? Não, não, não Vou visitar meu pai E ele sai com aquela comitiva Do governo Selecionado Elitizada E chega na porta Da casa de Jacó Tem alguém aqui comigo? Diga glória a Deus Vem Deus todos Glória a Deus Só que antes de sair de casa Do palácio Talvez Talvez Não sei Conjetura minha Passe algum lugar Ou chama Ou delega-me Para chamar Para que traga consigo Os seus dois Filhos Filhos Vamos visitar Vovô E pegou E pegou Manassés E Evraim Aleluia Aleluia E Verso 2 E um deu parte A Jacó Dizendo Eis que José Teu filho Vem 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 Aleluia E esforçou-se Israel Note que a mudança De nome aqui É a propósito Eu estou pregando Aqui esta manhã Eu estou pregando Aqui esta manhã Vem Ele Está deitado Na cama No leito Alguém diz para ele assim Seu filho Não fala O governador Vem Eu sei Que é o governador Que vai Mas para o pai Jorava Para o pai É o filho Pai Teu filho Vem aí O filho Pode ser Presidente Da república Pode ser A maior autoridade Do planeta Para o pai Continua sendo Filho Esta É a paternidade Você pode ser Pastor da maior Igreja Do planeta Terra Se você Tem pai Você continua Sendo Filho Só não é filho Quem é Mas Quem se embriaga Com o palácio Quem se embriaga Com as coisas Que o governo Que o sistema Pode dar Se embriagou Ele diz Pai Está fora Do sistema Ele é mais um senhor Ele é mais uma pessoa Não, não, não Eu vou visitar Meu pai A carruagem Para na frente Da casa de Jacó E Jacó Agora Israel Se esforça Para se levantar Na cama Aleluia Verso 3 E Jacó Diz A José Escute o que eu vou dizer Jacó Está deitado Está deitado na cama José Entra A comitiva Fica lá fora Repete comigo assim Os cavaleiros De faraó Os cavaleiros De faraó Ficaram lá fora Ficaram lá fora Então a boa notícia Para você O que acontece Na casa do pai O faraó Não tem que saber O que acontece Na casa do pai Os cavaleiros Não sabem Eles estão mais Esperando a comer Quando o governador Entra Com seus dois filhos Jacó Está deitado Agora ele se levanta O nome dele É Israel E ele se esforça Ele olha Para José E ele diz assim Para José O Deus Todo poderoso Verso 3 Apareceu-me Em luz Na terra De Cana E ali Me abençoou Verso 4 Verso 4 Dizendo Eu quero que você Lê isso aqui Mas lê aqui Força 1 1 2 3 Dizendo Eu o farei Frutífero Frutífero É a minha palavra Frutífero Frutífero E o Cultificarei Farei de você Uma comunidade De novos E darei Essa terra Por propriedade Perpétua Aos seus Descendentes Os espirituais Já chegaram Aqui Aonde estão Os espirituais Que chegaram Aqui Nesta Vem Que creem Na palavra De Deus Só quem Crê Na palavra De Deus Levante bem Na alta Soma Levante bem Na alta Soma Serão Nurgido Antes Da minha Vida Para cá Serão Reconhecidos Com Deus Segura Segura Que aqui Tem caldo Ele está cansado Ele está De cama E ele está Para morrer Mas José Chegou E quando José Chegou Ele disse Eu preciso Me levantar Aqui É Isso Que Que Chegou